Então tá legal Aqui, vamos fazer o Vaneirão É o Vaneirão Vaneirão é bom, vai lá Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solto, arrebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solto, arrebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama, chama Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama, chama Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solto, arrebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solto, arrebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chega a Patricinha pra dançar Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Kataú A Patricinha e Patricinha pra dançar Vamos me complications! Olha o brega! E vai direta! Bahá Música Palpita, palpita sim Palpita, palpita, palpita sim Palpita, palpita, palpita sim Palpita, palpita, palpita sim Palpita Eu, e agora vou te ver Eu, e agora, e agora quero dançar com você Eu, e agora eu vou te ver Eu, e agora, e agora quero dançar com você Eu, e agora, e agora eu vou te ver Eu, e agora, e agora eu vou te ver Eu, e agora, e agora eu quero dançar com você Eu, e agora eu vou te ver Eu, e agora, e agora eu quero dançar com você Valeu! Valeu! E agora eu vou te ver E agora eu vou te ver